E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, por quê? Hoje, mano, eu tô aqui em casa e eu resolvi trazer um vídeo pra vocês que eu sei que vocês andam gostando bastante que eu trago aqui no canal que é reagindo a algumas coisas que acontecem por aí algumas coisas que eu encontro na internet e reproduzo aqui pra vocês assistindo e reagindo esses conteúdos e hoje eu tô aqui pra gente trazer os tombos de motos mais engraçados que tem praticamente uma vídeo cacetada de moto aí a gente selecionou alguns vídeos aqui, mano, bem legais pra gente assistir e pra vocês dar bastante risada assim, sabe? Então mara, né? Bom, vamos sentar ali no computador e vamos começar a assistir esses vídeos antes eu só queria dar um aviso bem rápido pra você que não tem a camiseta ou a blusa do canal vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição garante a sua que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido beleza? E também não esquece de comentar aqui abaixo o que você tá achando vamos colocar uma meta aqui, ó, de 100 mil likes nesse vídeo me ajuda, carimba o dedo no like se você gosta dos dois vídeos que eu trago aqui todo dia 11 horas da manhã e 5 horas da tarde vamos deixar o like, galera, vamos ajudar aí beleza? Fortalece no like aqui, o like ajuda muito no vídeo bom, vamos sentar ali no computador então pra vocês verem o primeiro vídeo aqui é bem legal se liga, o que que acontece? cara, tá andando de guarda-chuva ali de moto ó, deixa eu pausar, ó pausei bem na hora que ele dá cara ali no negócio o cara tá andando de guarda-chuva de moto, tá ligado? eu acho que nesse momento aí ele não sabia se ele segurava o guarda-chuva ou se ele pilotava e quando vai ver, o cara deu de cara numa parede mano, que cara louco olha isso, vou reproduzir de novo, se liga ó lá, lá vem ele ih, mexeu no... o cara mexeu no guarda-chuva não sei pra que do lado ali, tá ligado? e já... vamos pro segundo vídeo aqui, mano já é de um japonêsinho, xing-ling ali, ó numa Suzuki vermelha, causando tá ligado? esse cara com certeza vai fazer merda vamos assistir esse vídeo pra gente ver o que que vai acontecer tá acelerando ali, ó ih, soltou da embreagem eita, pega tá, pega ah, e caiu de pé? como assim? olha lá, ó vou colocar na parte que ele arranca, ó oi, câmera lenta, galera olha lá, o cara arranpa, tá ligado? escapa a mão direita a mão direita escapa no turridão e ele, tipo, continua segurando, tá ligado? e, mano, ele escapa a segunda mão e vai lá pra trás na moto, tá ligado? e, de repente, bum pula pra frente, tá ligado? ele não caiu de pé, não ele caiu de cara ali no chão se liga, ó vocês viram? ele caiu de cara só que, pelo jeito, ele ficou com tanta vergonha do amigo que tava filmando que ele já levantou bem rápido olha lá, ó opa, levantou na hora ah, quem vê, pensa que ninguém viu, né? o que que aconteceu bom, vamos aqui, ó pro terceiro vídeo da nossa playlist pesadona de capotes de moto 2018 o cara tá vindo ali, ó no grau, tá ligado? deu um grau voltou deu um segundo grau voltou freou, tá ligado? só que deu ruim o cara atravessou pro meio do mato ali, mano o cara achou o quê? que ele tava de drone que na hora que fosse bater assim ele ia erguer e ia passar por cima das árvores? não, mano de moto o bagulho é louco você entra no meio do mato mesmo, parça se deixar, você desmata tudo vamos fazer o seguinte vamos pro próximo vídeo aqui da nossa playlist se liga o cara já tá no burnout ali de CG vai vendo parece uma bolinha aquela moto e vê o cara nossa que troll, mano o cara é troll, velho o cara é troll achei que ele ia fazer alguma coisa pra ajudar o parça, não ó olha ali câmera lenta que pilantra se for pra ter amigo assim, galera não precisa ter inimigo não precisa olha lá ele tava fazendo burnout com a CGzinha dele ali bem de boa e o amigo dele chega e aperta o pneu no chão que é pra moto pegar e tracionar tá ligado? aí o cara se arrebenta no chão, né? vamos ver, ó olha na hora que o cara aperta se liga ó mano, a moto voou uns 3, 4 metros de distância foi longe a moto, hein? bom, vamos fazer o seguinte vamos pro próximo vídeo aqui, ó o cara aqui já começa no grau se liga é grau com uma perna do lado de fora ou ele tá com as duas? ele tá com as duas pernas no chão eu já dei grau desse jeito, mano não aconselho ninguém a fazer isso o amigo ali é um excelente cameraman que ele consegue dar até zoom no motor e deu ruim eita, pega quase quase que ele consegue recuperar a moto mas não deu ele trupicou ali, ó se liga olha lá trupicou, tá ligado? foi pro canto da pista e caiu em cima do tanque e a moto tomou não tem jeito, né, mano? a moto é uma moto, né, mano? vamos pro próximo vídeo aqui? vocês se ligam nesse vídeo aqui, ó que já começa com a menina em cima de uma moto vidaloqueando tudo olha lá ela vem louca mostrando que tá pilotando tá ligado? chave do rolê e tá tombando a moto ali e ela não sabe e é lógico isso acontecer, né, mano? olha lá vou dar uma olhe aqui de novo vamos ver como que ela consegue cair daquela forma? como? me diz, mano tem que ter um ímã com o chão olha lá ela tá subindo em linha reta a moto simplesmente cai tá ligado? mano, isso não é normal não essa aí tem que ser estudada pela NASA essa menina é sério é sério tô falando sério vamos aqui, ó pro próximo vídeo o próximo vídeo já começa numa aceleração assim alucinante esse motorista aqui dessa charrete parece uma charrete olha lá já tá no filme do Velozes e Furiosos, mano porque olha o naipe do cara o cara tá lá no meio da rua olha lá vai de um lado pro outro dando o cavalinho de pau tá ligado? com a caçamba e é uma moto que tá puxando um motorista de carreta tá ligado? dentro de uma moto olha lá e tombou o bagulho, mano tombou o bagulho foi tudo mundo pro pau caiu ali mas pelo jeito ninguém se machucou não pelo jeito vamos dar essa outra rebobinada aqui pra ver olha lá o cara levantou ali pra pegar a moto tá ligado? nem se preocupou com o amigo então eu acho que tá todo mundo vivo pelo menos vamos fazer o seguinte vamos pro próximo vídeo aqui da playlist de tombos 2018 aí meu Deus vamos que vamos o próximo vídeo aqui já tem uma menina em cima de uma krypton aquela ali é uma krypton não é uma biz é uma krypton aquela moto a menina tá ali tá aprendendo a dirigir pelo jeito tá aprendendo a pilotar moto vou dar play aqui vocês vão ver o jeito que ela vai aprender a andar de moto se liga o maluquinho tá na garupa ali encoxando nada bobo, né? já acha que o cara não é bobo o cara tá ali ensinando a menina já fica aquele perda novinha aqui, fi mas bom vamos voltar pro foco aqui quer ver a pilotagem dessa garota aqui nessa krypton super foda ai meu Deus tá lá tá lá o maluquinho encoxando e já tem um piazinho na bike ali que só tá observando ai meu Deus a menina deu um soco ai 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 meu eita pega que a câmera até a câmera se batou ali no meio ó vamos em slow motion em slow motion se liga em slow motion olha o jeito que a menina cai olha lá ela acelera o negócio tá ligado e vai e mano não sobra ninguém até o maluquinho que tava encoxando ela ali desistiu tá ligado falou que vai encoxar essa menina no asfalto nada pegou e desceu da moto né e mano ela vai lá ó em câmera lenta ó plum se arrebentou no chão e depois vem até a câmera e parece que cai junto vira uma baderna o negócio ali vamos pro próximo vídeo aqui galera isso aqui eu poderia até fazer no canal qualquer hora se eu me inspirasse nesse cara uma que ele tá fazendo uma experiência de moto na piscina outra ele é gordo tá ligado eu já vi que o cara é gordo eu já criei amizade com o cara e mano o que ele vai fazer aqui é loucura tá ligado ele tá ali com uma ronda bis da ronda bis ó a bis e ele tá com a piscina ali que não parece ser nada rasa e o que que tem ali tem umas barras de ferro de madeira não sei em cima da piscina certamente pra tipo pra tampar a piscina e esse gordinho altamente treinado pela nasa vai passar com sua super ronda bis em cima desse negócio você acredita? eu não acredito não vamos ver olha lá tá vendo ele acelerou o gordinho eita pega no meio do caminho deu ruim mano quase maluco eu ia virar fã desse cara velho sou fã dele já olha lá ele desceu desceu ó vou parar aqui a câmera aqui ó no meio do caminho ó não era que ele chegou no meio do caminho o negócio não aguentou era madeira mesmo peicou pra baixo tá ligado? se não o cara ia passar mano o gordinho é ninja cara ô louco olha lá e quebrou olha na hora que quebrou quebrou bem no finalzinho se tivesse a roda da frente em cima do outro lado talvez o peso não ia pressionar tanto e talvez daria certo quem sabe né gordinho mas valeu a tentativa né? bom vamos pro próximo vídeo aqui se liga mano já tem duas mina aqui numa motoca super chave chamando no bololo tá ligado? vai vendo vou dar play aqui vocês vão ver que elas vão passar a milhão tá ligado? se achando olha lá play olha lá as menina passou tentando chamar no grau o negócio não subiu ela chamou ali de novo não subiu também e ela pegou e voltou tá ligado? vai voltar a rua se liga olha lá tá vindo a milhares mano o que ela vai fazer é muito empinou tá ligado? e deu no carro tá ligado? olha lá ela chamou no grau na descida tá ligado? e a moto pegou e foi pro lado mano e deu no meio da traseira do carro ali capotou todo mundo mano e as meninas ainda saem correndo tipo ai meu Deus o que a gente fez? vai entender né mano essas mulheres volantes perigo constante é verdade duas meninas na moto no abisso você acha que elas vão chamar no grau? chamou no grau levantou voltou agora ela vem a segunda tentativa se liga olha lá olha lá ó puxou ai eita pega que ralou o bumbum todo mundo sem fotinha na piscina esse final de semana depois desse vídeo não vai dar certo bom eu vou encerrando esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado tenham se divertido aí com essas trapalhadas que o pessoal aprontou de moto mano fiquei surpreso porque teve alguns vídeos ali que eu não tinha assistido ainda tipo o carinha da vista ligado? passando por cima da piscina bem da hora mesmo e se vocês gostam desse vídeo galera não esquece de comentar aqui embaixo porque eu tô lendo todos os comentários todos mesmo e também não esquece aí de ajudar na metinha de like 100 mil likes nesse vídeo beleza? bom eu indo nessa muito obrigado todo mundo e até a próxima hein é nóis valeu fui fui